E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Roberta Poloni e hoje eu tô gravando pra vocês mais um vídeo. A gente pensou aqui pro centro, então eu tô pedindo pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Na praça sentadinho por enquanto, Rafinha tá aqui e o Maridão também. É isso, daqui a pouco a gente levanta e vai lá fazer as coisinhas. O Maridão tá vendo uma carteira, teve uma capinha pra mim. O Maridão de Rafinha tá aqui, gente. Agora vamos aqui pro Mercado Municipal, pessoal. Chegamos aqui no Mercadão, pessoal. A gente tá dando uma olhadinha, o queijo pra levar. Entramos, pessoal. Vamos ver algumas coisinhas. Ó, gente, que tem a parte do artesanato. Ali ó, tem queijos. O Maridão tá vendo ali um doce. A gente tá dando uma olhadinha por enquanto. Olha, pessoal, tem a parte das chutas. Aqui é grandão. Aí ó, gente, ó. Tem mais pra cá. E o cremoso, é igual aquele, laranjinha ou não? Você só tem esse do cremoso? É gostoso. Do Fábio, chequei de cantada. Ó. Vamos ver nos queijos. Deixa eu comprar uns doces. Ó, gente, mais um corredor. É ó. Esse é bom comer com biscoitinho. Olha isso. É suco. Ó, seca também. Oi, gente. Quer provar o queijo com ele? Tá bom. Que bom. Eu pego os queijinhos ali, mas tem os queijos na nossa cama, tá? Hum, hum, hum. E esse é de 11,00? Esse tá 11,00? Esse tá 11,90. 11,90? Hum, hum. Ó, na noite. Já fizemos as nossas comprinhas, agora a gente está indo para casa. Aí em casa eu mostro pra vocês. Então, galera, eu vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas, tá bom? A gente escolheu os queijos, ó. Esse aqui é com requeijão. Ele é muito gostoso. É um queijo trofado. Esse queijo aqui, gente, é o Kifrit, né? Vai na frigideira e tal, que é muito gostoso. A gente provou todos os queijos lá, tá bom? Esse aqui é mais light, sabe, gente? É pra quem tá dieta. Ou então, tipo, comer com doce, tipo, um casadinho, sabe? Fica uma delícia. Aí a gente também comprou esse daqui, que é uma marca maravilhosa. Esse daqui é brigadeiro de colher. E esse daqui é doce de leite com chocolate, gente. E esse a gente vai também estar provando, que é um biscoitinho, né? E pãozinho mesmo. Eita, para, né, gente? Vou falar os valores que eu não falei, gente. Esse daqui é o melhor doce daqui, gente. Foi R$13,90. Foi super machadinho, sabe? É só vocês andarem lá. Tem muita loja pra vocês indo pesquisando o valor. Esse daqui foi R$7,00, pessoal. Esse foi o mais carinho assim, né? Mas ele é com requeijão. Ele é muito, muito gostoso. Vale muito a pena. E aqui eu tiramos. É R$22,00. Esse daqui, 600 gramas, foi R$17,00. Mas ele é maravilhoso também. A gente provou todos os queijos lá. Já organizei nossos queijos, pessoal. E ainda tem, tipo, queijo mussarela e tal. Que não pode faltar queijo, né, gente? Estamos em Minas Gerais. Olha que delícia, pessoal. Esse é o brigadeiro de colher. Olha, muito gostoso. Vamos provar? Hum, vamos lá. Chegou de leite. Bom? Não, sim, bom. Não, tem gosto, literalmente, napolitano. Parece o seu leite. É, eu gostei. Muito bom. Provado. Ó, pessoal, a escolha do maridão. Capinha e a película. Novinho foi o nosso celular, gente. Então, galera, eu troquei a película também. Eu cheguei até a mostrar pra vocês lá, ó, qual que eu escolhi. Mas olha como ficou lindo, gente. Amei. Tô apaixonada. Bom, galera, passando aqui só pra finalizar, né. O mercador, ele é enorme. Então, assim, tem muita coisa lá, gente. É, eu mostrei um pouquinho pra vocês. Mas é muito grande. E tem várias, sabe, tipo de queijo e tal. E lá tá deixando provar, né. Porque por causa da pandemia não tava deixando provar. Por conta disso. Mas como aqui já me deu muito, gente. Eles tão voltando, né. Então vocês podem tá provando. É, é igual aquele queijo. Da outra vez a gente pagou 15 reais. Então é só pesquisar mesmo lá dentro, sabe. É, eu acho que um tempo tava chuvoso. Então é um pouquinho depressa. Mas valeu super a pena, gente. Que o queijo é uma delícia. E aí a gente desceu também, gente. Pra tá ajeitando os celulares, né. Porque acaba que se caísse e ia estragar. Então agora estão uns 100% novinhos de folha. Mas comprou agora, gente. Tá no perfeito. Mas é isso. Deixa o meu estudo de like, se inscreve no canal. Ative o sininho caso você é novo. E também deixe seu comentário. Se inscreve no vídeo. O que vocês acharam do vídeo também, tá bom. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram. E é isso. Me beijos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.